Ai, que delícia! Eu sou a Aretuza Love e hoje eu te vejo na Vi que está com elas. As Paquitas! A Xuxa esse ano fez 50 anos, né? E o universo da Xuxa ainda é constante, é intenso. Como é pra vocês viver esse universo da Xuxa até hoje? Bom, o universo da Xuxa é da Xuxa, agora o universo é das Paquitas. A Xuxa fez 50 anos, a gente está velha também, já fizemos aniversário. Você está conservada, minha vida. Velha com um pouquinho mais de idade, mas com cor bem de 15, né? Mas a Xuxa tem a vida dela, a gente tem a nossa. Parabéns, 50 anos, ela está linda e maravilhosa, né, cara? Que nem a gente. E vocês ainda têm contato com as outras Paquitas, com a Xuxa? Bem, com a Xuxa a gente tem pouco contato, com algumas meninas a gente tem um contato, a Cátia também tem algum contato com outras meninas, mas a nossa vida é muito corrida. Quais são? O que vocês fazem no dia a dia? Das Paquitas no dia a dia? Bem, eu sou estudante de Direito. Uma advogada! Então você já pode imaginar que é muita ralação, muito estudo. Se eu for presa, você me tira da cadeia? Bem, assim que eu me formar, com certeza eu vou poder exercer a minha profissão com muito orgulho. Você pode me contratar, tá bom? A Cátia, eu acompanho porque eu sigo ela no Instagram. Né, Cátia? Tem filho, como é que é a vida no dia a dia? Então, no momento realmente agora eu só estou sendo mãe e fazendo show dos anos 80, né? Por aí afora. E vamos falar do público gay. Qual a relação de vocês com o público gay? Essa galera colorida, assim como eu, que estou básica hoje. A gente se identifica muito. É um público que recebe a gente sempre de braços abertos. É um grande prazer poder cantar para um público tão fiel. Eu adoro, assim, eu sou apaixonada por esse público. É um grande prazer poder fazer show para esse público do Brasil inteiro, que recebe a gente, assim, com tanto carinho, com tanto amor. É muito bom. Meninas, vamos falar, te vejo na Vick comigo? Vamos. 3, 2, 1, te vejo na Vick! Beijo! 3, 2, 1, te vejo na Vick! 3, 2, 1, te vejo na Vick! O que é que eu tenho aqui? Sempre é bom, 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 bom estar contigo no meu coração. A gente já pulou bem todo, ligamos juntos dia a dia. A gente se juntificou e dividimos a alegria. A gente sabe que viver é muito mais que uma aventura. A gente sabe que viver é muito mais que um sonho me procura. A gente tenta me esconder, a gente nem que a gente faz de conta. Um dia a gente vai crescer, no mundo a gente toma a conta. A gente é próximo do céu, de sofrimento com certeza. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. A gente tenta me esconder, a gente tenta me esconder. Rua de missão e nova de paixão, que vai na minha vida, sem ação buscar Rua de missão e nova de paixão, que vai na minha vida, sem ação buscar Rua de missão e nova de paixão, que vai na minha vida, sem ação buscar Rua de missão e nova de paixão, que vai na minha vida, sem ação buscar Rua de missão e nova de paixão, que vai na minha vida, sem ação buscar E aí 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 E aí